Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho de qual bonequinho do mochilero eu recomendo você pegar nessa oportunidade muito interessante do aniversário de 4 anos do Genshin. Porque temos opções, tem opções de constalações que são interessantes, de bonecos interessantes e por aí vai indo. Se você curte o Genshin, se inscreve logo de uma vez. Ajude o canal a chegar nos 20 mil inscritos, porque a luta vai ser grande a partir de agora. Ativa o sininho, que você já sabe, o YouTube não vai colaborar com você nem com a vaca toça. E dá uma olhada no Instagram, eu tô começando a fazer alguma coisinha lá. Bem aos pouquinhos, mas eu tô começando. E vamos começar falando de coisas básicas a respeito desses 7 personagens. Diluc, Jin, Mona, Kekin e Kekin, são as personagens originais da 1.0. Depois disso, lá em Sumeru tivemos Tainari e tivemos Deria, completando assim 7 personagens. Tainari, Deria, Kekin, já tiveram oportunidades de você conseguir pegar eles. O Diluc, se eu não tô enganado, também tivemos, acho que a Mona também. Só que a Jin e a Kekin, eu acho, acho mesmo, tá? Porque eu não tenho certeza, não tivemos ainda. O Diluc e a Mona, se eu não me engano, tivemos oportunidade em um banner triplo que tivemos, o primeiro de todos. A Kekin foi uma situação parecida, só que foi por causa da Hu Tao e do novo chinês. A Hu Tao era a morte, então eles empurraram ela para frente. O Tainari e a Deria foram por causa de que eles eram lançamento. E explicado isso aí, basicamente, você já sabe que o personagem mochilero, tirando essas poucas oportunidades, você não consegue garantir que vai pegar ele, porque você tem que perder um 50-50 no banner limitado, ou no mochilero cruzar os dedos para pegar eles, e é muito difícil. E agora vamos começar a falar dos bonequinhos. Eu já vou começar falando da Deria por causa de dois motivos. Eu vou pegar a Deria porque eu não tenho ela, e eu não sei quando eu vou ter a oportunidade de pegar uma Deria. É por isso que eu vou pegar ela, tanto que eu já começo falando para você. Pega o boneco que você não tem desses. É três tiros a mais do mochilero, e é um boneco a mais, galera. É uma nova experiência de game, beleza, que você vai ter. Não perca a oportunidade de garantir isso. O segundo motivo para você pegar um personagem também, pode ser porque você gosta dele, só porque você gosta. Beleza, acabou. Só porque você gosta dele. Tirado essas duas coisas de questão, pegar o boneco que você não tem, porque você não sabe quando vai pegar ele, e pegar o boneco que você gosta, porque você gosta dele, vamos falar agora um pouco mais sério dos personagens um por um. Possivelmente o Tainari, ele pode ser a melhor opção para você pegar dentre os sete. Por quê? Ele tem um dano explosivo muito grande, só que é para um alvo apenas. Ao mesmo tempo que ele é de Dendro, e ele precisa de um boneco elétrico na equipe, senão ele não bate. Mas, suas constelações são boas. Elas são boas. A primeira é boa, dá taxa crítica. A segunda é boa, dá dano dentro para ele. Aqui, se a gente vier para a quarta, dá proficiência para ele e para a equipe. E a última, que faz com que ele ganhe uma flecha a mais rapidinha para carregar. São boas constelações. Então, ele é um personagem que pode ser que valha a pena essa oportunidade única, caso você não saiba muito bem o que fazer. Se você for um novato, é interessante. É interessante pegar o Tainari, um boneco dentro. Eu creio que a segunda melhor opção, na minha opinião, é pegar a Kekin. Porque desde que Dendro chegou, ela é uma boneca de que ela conseguiu ficar com bom potencial. Ela só vê jogo hoje com Dendro, só que ela bate legalzinho ainda. Então, ela é uma bonequinha boa para quem está começando. Ela tem a questão de que só tem duas constelações dela que presta. Que é a quarta e, principalmente, a sexta constelação. Eu podia estar pegando a C6 da minha Kekin agora, mas vou dar prioridade para pegar o que eu não tenho. Porque eu não sei quando que eu vou poder pegar uma DR. É que, na verdade, ela só bate com Dendro hoje, só que ela tem até que umas passivinhas legais. Tem uma que dar um pouquinho de taxa crítica para ela depois que ela utiliza a sua Ultimate. Então, isso é uma coisa muito boa, muito interessantezinha isso. A Mona é aquela bonequinha que eu comentei que eu fiquei dois anos querendo ela. Porque, sério, eu adoro a Mona. Só que, o que eu tenho que fazer a respeito da Mona? Ela tem prós e tem contras. Uma coisa muito legal da Mona é que a Ultimate dela pega vários inimigos. Então, ela dá um buff bom que pega vários inimigos. O ruim derrotou o inimigo, o buff some. Ah, derrotou o inimigo, o buff some. Porque o buff está preso ao inimigo. Exato. Uma Yalan da vida, o buff, ele está preso apenas no personagem que está em campo. Só que, já que está preso em quem está em campo, ele fica a duração inteira. O buff da Mona não. É bem curtinha a duração. Então, é mais para uma Nuke Zonal dela. Inclusive, a Ultimate dela dá um dano muito bom. Sérgio, que é nível 1. A minha que está com coroa está batendo 800%. Isso aqui é uma duração boa. É um daninho bom e dá uma ajuda bacana de dano. Só que, como eu falei, a Yalan tem essa vantagem. Que o buff está preso ao personagem. Infelizmente, só o que está em campo. Se eu olhar para o outro com o corrente direto, que é a Furina. A Furina é um buff que é mais forte. Dura mais tempo. Ele não está preso a ninguém. Ele funciona para, basicamente, todos os personagens da equipe. Só que, ela tem o problema da vida. Isso pode dificultar um pouco para a iniciante, que não tem um bom healer. Mas a Mona, eu diria que é a terceira melhor para pegar por causa desses buffs dela. Ela tem uma constelaçãozinha ali que vale a pena. Eu diria que é só, basicamente, a C1 dela. Melhora um pouquinho alguns danos. Quando está acertando o inimigo com o presságio. Danos de reações, no caso. Também tem esse outro aqui, essa C4. Que quando ele está afetado por presságio, ataques nele tem mais taxa crítica. E agora chegamos no ponto que eu acho que é o mais difícil para mim. Os quatro próximos bonecos. Que, no caso, é o Diluc, a Jean. A Kiki. A Derya. São complicados de eu recomendar vocês pegarem eles. Porque eles já estão cansados. Ou eles realmente não prestam. O Diluc. Eu vou ter que dizer o seguinte. Ele está cansado. Não é que ele não presta. Ele tem ainda os usos dele para Dragon Strike. Em especial agora que a Redentora chegou. Ele tem constelações que ajudam o Dragon Strike no geral, inclusive. As constelações dele, eu considero que todas são boas. As do Tainari são melhores. O Tainari vem um pouco mais de jogo. Só que aquilo que eu falei, o Diluc está cansado. Porque já temos a Yoimiya para alvo único. Já temos a Rutal, que ela dá um bom dano. Temos a Arda Kino agora. De que ela também é poderosíssima. Então DPS sofre mais. Ah, então por que você recomendou pegar o Tainari e a Kekin? Porque eu sinto que eles ainda tem um sarto gás. Entendeu? Porque eu sinto que eles tem um sarto gás. Suportes são mais interessantes? Tipo a Mona? São. Provavelmente são. Mas isso aqui é só uma sugestão que eu estou dando. Aí como eu comentei, o Diluc, ele só veio jogo hoje, na minha opinião, para o Dragon Strike. Ele tem as constelações legalzinhas dele? Com certeza tem. C1 dele é legalzinha. Dá mais dano. Mas também temos a C2, que é legalzinha também, que dá mais dano. Temos aqui também a C6 dele, que dá mais dano ainda para ele. São constelações interessantes. Tem essa quadra dele, que melhora o dano da próxima investida ardente, que é a habilidade dele. Então, ele tem constelações boas. Para quem quer buscar a constelação do Diluc agora, não é ruim. Se você gosta do boneco, vai em frente. Como eu falei, não se sabe quando você vai pegar outra vez ele. E é assim, agora eu vou falar aqui da Jean, porque a Jean também é uma outra bonequinha que eu acho que é complicada. Eu ainda acho que a Jean é melhor do que a Kiki e do que a Derria. Por quê? A Jean, ela pelo menos carrega um sombra verde. A minha Jean, pelo menos, ela tem constelações, o que ajuda muito ela. Por quê? Se eu vier aqui e olhar com vocês, a segunda dá a velocidade de ataque. Isso que é uma coisa interessante. Somado ao sombra verde, a cura explosiva que ela dá, é bacana. A C4 dela não é lá essas coisas. Por quê? Porque a C4 dela, você precisa estar com o inimigo dentro da Ultimate da Jean para reduzir a resistência a Nemo. Quem que usaria isso? Um Xiao, um Andarilho, um Reizou. São eles que usariam isso. Até que funciona um pouquinho, não vou mentir. Tem a questão da Ultimate dela também, que pô, ela não bate mal. Ela cura bem. Então a Jean ainda dá pra se virar com ela. Ela ainda tem essa questão. Ela carrega pelo menos o sombra verde, serve pra alguns bonacos. É diferente da Kiki. Ai, senhoras e senhores, a minha Kiki não tá nem nível 90 ainda. A Kiki é um negócio complicado, porque ela só cura. E é complicado usar ela também, porque ela não tem energia. Ela tem problemas de energia. Ela cura muito. Isso é muito bom dela, porque ela cura pra caramba. Só que nós já temos o Bennett, por exemplo, pra curar. Então já que ela só cura, isso não vira um atrativo tão bom nela. Tem os artefatos que ajudam ela a bater um pouquinho? Tem. O concha ajuda, porque cura vira dano. Tem também aquele outro lá. Deixa eu até vim aqui ver o nome dele aqui. Esse outro aqui, ó. Canção do passado. De que ele dá um bonuzinho de dano pro quem tá em campo. Isso que é legal. Ajuda também ela, pô. Dá uma funçãozinha pra ela. Só que ainda assim, não corrija ela 100%. As próprias constatações da Kiki, eu não considero que são boas. Tipo, pô, só agora ela vai gerar energia. Sacanagem. Esse outro aqui. Pô, reduzir o ataque do inimigo. É assim, é legal pra você ficar vivo. Só que mesmo assim. E pô, isso aqui é pra reviver bonecos. Só que se o seu boneco morre no abismo, você geralmente dá um soco no teclado e resata. Você não fica se preocupando com isso. Então, tipo, a Kiki não tem constelação útil. Não tem constelação boa pra valer. Não tem. Hoje, o único jogo que a Kiki vê é você colocar ela com uma equipe de uma eula da vida. Mesmo assim, a eula precisa de uma bateria. E a Kiki também precisa. Então, complica um pouco. A Kiki eu não vejo muito porque você queria pegar uma dela. A não ser que você não a tenha. E aí é outra história. Que é aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Pegue o boneco que você não tem primeiro. Porque você não sabe quando você vai ter outra oportunidade. Ah, mas e se for todo aniversário? Beleza. E se Nathalie lançar um boneco e vai pro mochilero? E ano que vem tiver ele lá no seletor de boneco do próximo aniversário. Isso se realmente no quinto aniversário do jogo tivermos o seletor. Como é que você fica? E por fim temos a minha escolhida. A D.R. é porque eu não tenho ela. A D.R. é foda porque é o seguinte. É legal que ela dá resistência à interrupção? É legal. É legal que ela mitiga a parte do dano? Que ela absorve pra si própria a parte do dano? É interessante. O páreo dela não é muito forte? Não, não é. Ela não consegue bater muito? Não, não consegue bater. Eu diria que ela é mais uma personagem pra combates rápidos. Aonde você pode ter aproveitado a resistência páreo dela. Um exemplo. Um Linnae da vida conseguir usar bem ela. Uma Arlequina também conseguirá usar. Porque a Arlequina ela se cura. Então seria um uso pra isso. Só que aquilo que eu falei. Ela não é uma boneca muito fácil de lidar. Muito fácil de usar. Eu já te falei várias vezes de defeitos dela. Só que agora não é exatamente o caso de falar dos defeitos. Mas eu já te falei do porquê que pegaria ela. A primeira constelação ajuda bastante com a questão do dano dela. Com certeza ajuda. A segunda. Ela melhora a habilidade dela. Tanto que a primeira e a segunda eu acho que tive essa coisa padrão do kit dela. Tem também aqui a questão de que ela recupera energia e vida na C4. E tem a C6 dela de que melhora bastante o dano dela. Porque dá taxa crítica e dano crítico pra ultimate dela. A ultimate que é bem rapidinha. Você não pode pular. Porque senão cancela a ultimate inteira. Mas a Dérria seria quem que ia pegar ela. É porque você tá querendo ter, como eu posso dizer, um desafio. Alguma coisa pra mitigar dano. E que não é exatamente um escudo. Meu veredito final eu diria que é... Tenta pegar um Tainari. Tenta pegar uma Keck e uma Mona. A Dinha e a Dela Galzinha. Já os outros. Kiki, Diluc, a Dérria. É... melhor não. Pega eles com bastante cautela. Sabendo o que você tá fazendo direitinho. Em especial se você é novato e não tem nenhum desses bonecos. De constelação, o que eu disse. As constelação do Tainari são muito legais. Todas elas. As do Diluc eu também gosto muito de todas elas. As da Dinha, aquele negócio. Não é assim que é tão útil assim. Mas as da Keck e eu sinto que é um pouco mais puxado. Da Mona. A primeira ainda dá pra usar. Da Kiki é uma tristeza. Todas elas. E da Dérria. É aquele negócio. A Dérria C6 tinha que ser a Dérria C0. Porque aquelas constelações ajudam muito ela. E fazem muita falta no kit dela. Enfim, espero ter ajudado um pouco você a escolher qual bonequinho que você vai pegar. Porque, de novo, uma chance única. É, só que não. Porque que nem eu expliquei antes. Já teve várias vezes que deu pra pegar outros desses bonecos. Alguns é a primeira vez que você consegue ter a oportunidade de pegar. Só que mesmo assim é uma chance rara que é bom você pegar com cautela. Eu não vou ficar triste. Se no banheiro da Mualani eu pegar uma Dérria. Por quê? Porque eu vou ter a C1 da Dérria e ela vai ficar mais usável. Porque, sério. Essa C1 dela faz milagre quanto a ela. Se eu pegar a C3 daqui é quem eu vou estar feliz do mesmo jeito. Se eu pegar a C1 da Amona também. Se eu pegar a C2 do Diluc também. Se eu pegar a C2 do Tanari também. É, só não vir mais constelação da Kiki. E eu espero que não venha. Eu estou mordendo a língua justamente pra não vir. Que eu já estou feliz. É ficar por aqui. Obrigado pra quem viu esse vídeo até o final. E dá um rap aí, beleza? Inscreve de novo. Compartilha. Pessoal novato vai querer saber dessas coisas que eu falei aqui. Beleza? Então falou. Fui!